Chegou o fim de mês, é hora de esquentar a cabeça Água, luz, telefone, quem não se aborreça Não tem, quem não se aborreça Chegou o fim de mês, é hora de esquentar a cabeça Água, luz, telefone, quem não se aborreça Não tem, quem não se aborreça IPTU, quem não se aborreça Se o pagamento não vem, como fica o peão Se joga no empréstimo da vida, se não tem restrição É foda Se for fim de ano PVA, DPVAT, licenciamento Se quer andar de carrão É foda É foda Se for fim de ano PVA, DPVAT, licenciamento Se quer andar de carrão É foda Chegou o fim de mês, é hora de esquentar a cabeça Água, luz, telefone, quem não se aborreça Não tem, quem não se aborreça IPTU, quem não se aborreça Se o pagamento não vem, como fica o peão Se joga no empréstimo da vida Se não tem restrição É foda Se for fim de ano PVA, DPVAT, licenciamento Se quer andar de carrão PVA, DPVAT, licenciamento Se quer andar de carrão É foda É foda Fim de mês é foda